A roca, as rondas ostensivas com cães, foi o apoio fundamental para uma grande apreensão de drogas na cidade de Naki, no Vale do Rio Doce. Com a ajuda do cão de faro Lion, pasta base de cocaína, várias embalagens com substâncias semelhantes à maconha e balança foram apreendidas. O endereço era monitorado pelos militares e foram as denúncias anônimas que motivaram a investida da PM contra os suspeitos. Dois homens, um de 38 e outro de 18, assumiram a posse dos ilícitos e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares e, se responsabilizados pela Justiça, vão responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.